Dia 30 de novembro tem Roberto Cabrini, são 11 horas e 13 minutos e você que está aí do outro lado não pode ficar de fora dessa. Dá para participar, todo mundo pode participar, todo mundo pode fazer parte dessa palestra. Para obter as informações você vai ter que ir lá no portal, lá no nosso site em tempo, para poder obter as informações, tá? Quer saber como é que vai ser? Roda aí! Você que é profissional e estudante de comunicação social, participe da palestra Não Basta Ter Pauta, Tem Que Ter Coragem, com o jornalista Roberto Cabrini. Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática. A palestra será realizada no dia 30 de novembro no Manaus Plaza Shopping, às 19 horas. As inscrições gratuitas são pelo portal Em Tempo. www.emtempo.com.br Fica ligado aí para você participar dessa super palestra. Agora são 11 horas e 14 minutos, vem cá comigo no Chicão aqui. Tem ligação na linha aí, diretor? Diretor está me dizendo aqui que tem gente na linha querendo falar com o programa da comunidade, para fazer denúncia, para reclamar, para elogiar, pode ligar. Mas não precisa elogiar não, que a gente sabe já, tá? Só liga para reclamar e para resolver o problema, tá? Alô? Alô? Alô, alô, produção? Acho que eu já ouvi a pessoa. Alô? Pega aí, produção, a ligação que ela não está me ouvindo. Tem que deixar logo a recomendação com o telespectador que está ligando, viu, produção? Para baixar logo o volume da TV. Eu estava ouvindo o eco. Eu estava ouvindo o eco lá dentro. E olha, só para você ficar aí por dentro, lembra que o nosso WhatsApp está ligado com você, para você fazer sua denúncia, fazer sua reclamação lá do consumidor, fazer reclamação do seu, do lugar que você trabalha lá, o lugar que você mora. Fica ligado aí para poder fazer sua denúncia, tá bom? 11h15, vamos lá trazer informação para você. Olha só o que está acontecendo. Um menino, um menino está desaparecido há dois dias. Ele fugiu de casa depois que a família descobriu que ele foi abusado pelo avô. Conseguimos? Tu falou, ok, eu pensei que era para eu chamar o negócio aqui. Vamos lá, telefone no ar. Alô? Alô? Olá, você que está ouvindo a gente aí do outro lado. A senhora quer se identificar, não? Estou. Qual o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto. Seu Gilberto, está falando com a gente de que bairro, seu Gilberto? Isso. Qual é o bairro? É, é porque a gente para sem ar de água aqui no Novo Israel. Aqui no bairro todinho tem um pingo de água aqui. Qual é o seu bairro? Todos os dias. Que eu não ouvi ainda. Novo Israel, meu Deus do céu. Novo Israel. Novo Israel. Rua Natal. Quantos dias você está sem água, seu Gilberto? Sem água. Quanto tempo já? Só chega de madrugada aqui. Não tem normal. Todo dia. Não tem um pingo de água aqui, mano. Seu Gilberto, a gente vai tentar... A gente paga 100 reais de água. Aí eu soube uma notícia aqui, que o pessoal aí, ele pega e ele coida a água lá, o funcionário, e não liga a bomba. Ok. A produção vai falar com o senhor para pegar as informações direitinho. Rua Natal, no Novo Israel. Rua Natal, no Novo Israel, está sem água. Pega aí, produção, a ligação do seu Gilberto, que está reclamando que só vem água de madrugada. De madrugada está todo mundo dormindo, porque trabalha o dia todo. Não consegue pegar a água que está na torneira lá. Então, quem tem reclamação, quem tem denúncia, liga para a gente. Nossos telefones estão aqui, 3307-3951, 3307-3952 e o WhatsApp também está conectado com você, que está aí do outro lado. Olha essa notícia que eu vou te trazer, presta atenção aqui no Chicão. Olha só. Um menino de 13 anos está desaparecido há dois dias. Ele fugiu porque a família descobriu que ele era abusado pelo avô. Um avô doente, cabeça doentia, abusava de um menino de 13 anos. Quem foi acompanhar essa notícia, traz para mim os detalhes aqui na tela. Stand up, diretor, é isso? Vamos lá. O Bruno Fonseca acompanhou tudo isso, fez uma reportagem e vai trazer para a gente na tela. Roda aí, Bruno. Foi a ex-mulher do avô que levou o caso à polícia. Foi o próprio avô da criança que confessou o crime. Ele disse à polícia que a criança fez sexo oral nele por duas vezes. Depois de todo o descobrimento, o menino fugiu e até agora não foi encontrado. A polícia investigou o caso e procura pelo menino de 13 anos. A vítima, que é um menor de 13 anos, não foi localizada devido ter fugido de casa após o ato. E até o momento não se tem notícias aí do paradeiro do menor. Nós trouxemos aqui, porém ele não vai ser flagranteado devido ao lapso temporal do ocorrido. E o indivíduo, os parentes do menor vão fazer um BO sobre a situação ocorrida. 11 horas e 18 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só que doença, gente. Que doença é essa? Que loucura um homem idoso abusando. Agora a gente viu ali uma pessoa da família reclamando, fazendo o boletim de ocorrência ali na delegacia, dizendo, né, ou ele obrigou, não, não tem ou, ele obrigou. Não tem ou, não tem outra alternativa para essa possibilidade, para essa frase. Não tem, não existe. Ele obrigou o menino de 13 anos a fazer isso. Porque o menino não tem noção do que é. Não adianta, ele não vem com piadinha, não que eu estou tentando ouvir piadinha, que tem gente que ainda solta piada nessa situação. Não tem piada, não tem conversa. 13 anos, o menino tem 13 anos. E esse homem aqui, que devia tratar o menino com educação, ensinar as coisas boas da vida, porque é um avô. Não! Ensina nojeira, sujeira, a imundície da vida. Ensina só o que é pior. Foi preso, afinal, o homem estava dizendo que não conseguia colocá-lo no flagrante, por causa do lápis temporal. Ele foi detido, né? Acho que a delegacia vai providenciar junto ao juizado um mandado de prisão, para deixar ele preso, porque, segundo o policial oficial, ele foi, ele não conseguiu prendê-lo em flagrante. Deve conseguir um mandado dele para poder deixar ele preso. E tem que ficar preso para ele poder sentir o drama. Já que ninguém pode tirar a dignidade que ele tirou do menino dele, vão tirar pelo menos a liberdade, porque é isso que acontece. Olha, policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar de Quari apreenderam dois menores infratores que estavam sendo procurados desde a manhã de ontem, após uma tentativa frustrada de roubo devido à fuga da vítima. Olha aí, você está acompanhando as imagens agora? A vítima fugiu e os menores acabaram levando a moto da vítima, né? E com eles, a polícia apreendeu uma arma de fogo do tipo escopeta calibre 12, com dois canos cerrados e ainda uma motocicleta Honda Bros 160 vermelha e branca. Os infratores foram conduzidos e apresentados na décima delegacia de polícia para os procedimentos legais, juntamente com a arma usada no crime e a motocicleta cor vermelha e branca, essa motocicleta que você está acompanhando nas imagens. Dois menores, né? Quando que as nossas leis penais, as nossas leis de execuções penais, as nossas leis do Estatuto da Criança e do Adolescente vão mudar, né? Tem que mudar. Nós estamos no século XXI. A legislação, ela precisa se movimentar junto com a evolução do mundo. Se nós não temos capacidade de treinar que as pessoas sejam pessoas sociais, pessoas que se preocupam com o próximo, se nós não temos essa natureza, a gente precisa tirar essas pessoas de circulação e colocar essas pessoas num local onde elas não possam fazer o mal para ninguém. E claro, paralelo a isso, trabalhar a cabeça dessas pessoas para elas trabalharem, para elas estudarem, para elas serem pessoas de bem, porque não dá para a gente pegar menores o tempo todo. É menor matando, é menor cometendo latrocínio, é menor roubando. Gente, é uma dificuldade isso. Enquanto isso, o nosso futuro está sendo destruído, porque essa é a geração que no futuro deveria trazer o que há de melhor para todo mundo produzir o que há de melhor. Não está produzindo nada, está só fazendo coisa ruim, infelizmente. Olha, lá em Parintins, em uma semana, a Polícia Militar prendeu três foragidos de presídios de Manaus. Não podemos esquecer, não podemos esquecer que lá em maio, nós temos um monte de foragido ainda, viu, que não foi recapturado. Dadeu de Sousa vai trazer as informações para a gente lá da Delegacia de Parintins. Fica ligado você que está do outro lado aqui na tela. Dadeu. Alô, Márcia, nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia, onde foi apresentado pela Guarnição da Força Tática, que fica em Vila Amazônia, uma comunidade rural distante cerca de 30 minutos de barco da sede do município, mais um fugitivo de um dos presídios de Manaus. Eliarque Carvalho, conhecido também por Maia, fugitivo da Polícia de Manaus, foi preso em Vila Amazônia na tarde de ontem. Eliarque está foragido do Centro de Detenção Provisória de Manaus. Junto com uma pessoa conhecida como Peninha, ele vinha tocando terror em Vila Amazônia. Também foi preso em Vila Amazônia, Henrique Félix Carvalho dos Santos, 21 anos, fugitivo do Instituto Penal Antônio Trindade, parte de Manaus. Leonardo Paiva Rodrigues, 29 anos, também fugitivo de um dos presídios da capital do estado. De Parintins, Tadeu de Sousa para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Sousa. Que dia é hoje? 16 de novembro. Está faltando pouco tempo para o Natal, para as festas de Ano Novo, para o Réveillon. E isso a gente lembra o quê? Infelizmente, não lembra só do Papai Noel, não. Não lembra só do Papai Noel, não. Lembra da chacina, porque o Amazonas, para o resto da vida, vai ficar marcado com a chacina que aconteceu em janeiro de 2017. Em janeiro de 2017, não foi isso, Ivanildo? Janeiro de 2017, a vida inteira. E aí, é claro que todo mundo está tomando providências, já para poder fazer um trabalho preventivo e evitar que o pior aconteça de novo. A SEAP fez uma revista na unidade prisional de Puraquecuara ontem e apreendeu materiais que poderiam ser usados em rebeliões e fugas. Porque você pensa que o preso está calmo, está tranquilo, está achando que não vai sair da cadeia a qualquer momento que vai fugir. É isso que eles estão planejando. Mas a SEAP tem que se antecipar a isso. A Marquilze Pereira traz as informações para a gente na tela. Marquilze? Isso mesmo. Durante a revista, na unidade do Puraquecuara, foram encontrados cinco facas artesanais e um facão, confeccionados pelos próprios detentos, além de martelos e barras de ferro, que segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, poderiam ser usados em uma fuga. De janeiro a outubro, 93 revistas foram realizadas no sistema prisional do Estado. E quanto mais perto do final do ano, maior a preocupação. As ações vão ser intensificadas para evitar o que aconteceu no Compag, na virada de 2016 para 2017, quando, durante a rebelião, 56 detentos foram mortos. Obrigada, Marquilze Pereira, que está trazendo as informações para a gente, que está aí do outro lado. A gente não pode dormir nunca mais, nunca mais a gente pode fechar os nossos olhos com tranquilidade enquanto nós tivermos o sistema prisional, como que atualmente se apresenta. Nós vivemos hoje um caos na saúde, na segurança e, obviamente, que a gente vive um caos também na Secretaria de Administração Penitenciária. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade... Aqui no Carlinhos, aqui no Carlinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, Fica ligado com a gente, porque a gente vai agora redobrar esses cuidados e essa tensão. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça de novo, nunca mais. Além da chacina de janeiro, ainda teve a fuga em maio desse ano. Então, você precisa redobrar os cuidados. Isso aí, ninguém tem dúvida. 11 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, O Vitor Gouveia está lá na Redenção e o Vitor Gouveia vai trazer informações legais para a gente, porque hoje o nosso vivo, hoje a gente vai ao vivo, trazer informações para as crianças. Então, você que está aí do outro lado, põe o Vitor na tela para mim aí, que eu quero ver o Vitor. Eu quero ver o Vitor, que está lá no super projeto para as crianças. Vitor, fala para mim. Márcia, bom dia a todos que estão assistindo o programa da Comunidade. Daqui a pouquinho, nós vamos mostrar para todos vocês o projeto aqui da Casa Reusa, que é o Instituto de Revitalização Ecológica Urbanização Sustentável, que funciona aqui no bairro Redenção. Eles têm um trabalho bem legal aqui com a comunidade, e daqui a pouco nós vamos falar também sobre... Volta para mim rapidinho, a gente vai recuperar o sinal do Vitor, que está trazendo um super projeto que vai beneficiar todo mundo, principalmente os moradores lá da Redenção. Então, fica todo mundo ligado. 11h26, quem está aqui? E aí, Daniel? Oi. Tudo bem? Apresenta todo mundo. Tudo bem? Aqui é o Michael Douglas, baterista. Tudo bom, Douglas? E o Kid Rodrigues, violonista e guitarrista. Kid, tudo bem, Kid? Vai tocar, além do Acherito e da Salomé de hoje, vai tocar onde? No fim de semana? Tem até show, sábado e domingo? Tem, amanhã a gente faz um particular, se não me engano. No domingo a gente vai ficar de folga, e segunda-feira tem o aniversário do Acherito e o aniversário do All Night. A gente vai fazer o aniversário deles. Show de bola. Vamos lá, você que tem do outro lado, onde é que é o endereço da festa particular para a gente ir? Ah, não pode dar, não. Toda vez eu pego esse tempo, viu? Aliás, é do pessoal da TAG, quero mandar um abraço para eles aí, meus amigos. Ah, tá bom. Vamos tocar? Vamos cantar? Vamos que vamos. Essa aqui é nossa, hein? É autoria? É autoral. Autoria não, é autoral. É da própria autoria. Isso, composição Jusceandra Viquete e Daniel Trindade. Essa é boa demais. Quem é Daniel Trindade? Quem é Daniel Trindade? Quem é Daniel Trindade? Vamos embora cantar. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não saidei não. Isso aqui vai para a galera do Parcial do Chicó, hein? Tamo junto. Subora de Oceano Viquete. E a noite estava amagado para a gente se encontrar. Coloquei champanhe no gelo e rosas brancas só para te agradar. Morando chantilly era o nosso passatempo. Estava tudo no jeito para selar o nosso amor. E no contado as horas que eu te esperei, mas você não chegou. E desculpa a mal contada mensagem no celular. Se pensa que o subúrbico esse papo vai me enganar. E doeu, 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 mas já passou. Chorei, 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 mas você não chegou. Te segui em celular e com os amigos sem provar. Pessoa que eu estava em casa te esperando, você se metou. O safado é o que me ensinou. Que nesse mundo ligue e marque de amor. E no contado as horas que eu te esperei, mas você não chegou. E desculpa a mal contada mensagem no celular. Se pensa que o subúrbico esse papo vai me enganar. Caiu mal, bebê. E doeu, 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 mas já passou. Chorei, 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 mas você não chegou. Te segui em celular e com os amigos sem provar. Pessoa que eu estava em casa te esperando, você se metou. O safado é o que me ensinou. E nesse mundo ligue e marque de amor. Chorei, 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 mas você não chegou. Te segui em celular e com os amigos sem provar. Pessoa que eu estava em casa te esperando, você seja no amor. O safado é o que me ensinou. E nesse mundo ligue e marque de amor. Disponível em todas as plataformas digitais, hein? Sucesso do DT! Ao vivo no agora. Você não sabe a resposta e eu não vou te dar Se não me entende, não sou eu que vai te explicar O nosso amor já era, você tem que aceitar Já se passaram muitos anos, por que me procurar? Nossos momentos destruídos na mesa de um bar Sempre bebendo e eu sozinho em casa te inspirar Com câncer, sempre perdoei, você ia me enganar Me esculpa as mal contadas, não responde ao celular Saindo de madrugada, esquecendo a nossa casa Olha o que você fez, perdeu o cara que te amava O cara que te amava Não me puse e assisti a nossa novela Debaixo do edredor, viu? Num quarto à luz de belas Fazendo o nosso amor, acompanhando De morango e se luta lá Mas não vai ser dessa vez, olha o que você fez Não me procure, não me ligue que eu vou desligar Só goste da sua segurança, seu amor que não vai mais voltar E essa é a nossa, hein? Sucesso do TT Mais uma do VKIT E eu sei, sempre perdoei, você ia me enganar Me esculpa as mal contadas, não responde ao celular Saindo de madrugada, esquecendo a nossa casa Olha o que você fez, perdeu o cara que te amava Eu vou desligar Eu vou desligar